Se você vai fazer o concurso da ESA ou o concurso da SpaceX, principalmente se você vai fazer os dois concursos esse ano, em 2023, esse vídeo foi feito pra você. Afinal, eu vou falar aqui, cara, várias dicas importantes pra você conciliar a preparação pros dois concursos, pra que você consiga aumentar as suas chances de se tornar um militar de carreira do nosso exército, sendo um sargento ou sendo oficial. Então, isso já é mais do que suficiente pra você não ser visione e já se inscrever aqui no canal e também destruir o seu like pra que mais e mais e mais jovens possam descobrir os nossos conteúdos, porque todo santo dia a gente traz aqui dicas bizus pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Então, vem com a gente, porque agora você vai aprender como otimizar a sua preparação pro concurso da ESA e pro concurso da SpaceX. Então, todos os anos, como você sabe, acontece o concurso da ESA e o concurso da SpaceX. E algo que é muito normal é o jovem que vai se preparar, que começa a estudar pra esses concursos, ele ficar em dúvida. Qual dos dois eu faço? Eu faço o ESA, faço o SpaceX? E aqui no canal a gente já traz muito conteúdo sobre isso. A gente fala sobre as diferenças da carreira do oficial pra carreira do praça. Eu já expliquei pra você várias vezes os motivos que me fazem crer, que me fazem mostrar pra você que a carreira do oficial é muito melhor do que a carreira do praça. Agora, isso não quer dizer que você não deva fazer o concurso da ESA. Afinal de contas, quanto mais oportunidades você tiver abertas pra você, melhor. E muitos jovens fazem exatamente isso. O cara tem 16, 17 anos, por exemplo, ele começa a estudar pra SpaceX, mas ele também quer e aí ele vai e faz o concurso da ESA, ele faz o concurso da EA e não tem problema algum nisso. Agora, como é que você pode se preparar de forma eficiente pros dois concursos? É exatamente sobre isso que eu quero te falar agora. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que, estudando para a SpaceX, você já está se preparando para o concurso da ESA e também para o concurso da EA. Então, você não precisa, por exemplo, comprar dois cursos, né? Se você adquirir o custo Elite 1000, por exemplo, pra se preparar pra SpaceX, a gente já teve vários alunos que falaram, ah, eu posso comprar o custo da ESA e o custo da SpaceX? E a resposta é pode, mas não deve. Por quê? Somente o seu custo da SpaceX já faz com que você esteja se preparando pra ESA. Afinal, tudo aquilo que cai na ESA também cai na SpaceX. Agora, atenção, o contrário não é verdadeiro. Se você somente estudar para a ESA, você não está se preparando pra SpaceX e você também não está se preparando pra EA. Por isso que o grande bisu é, se você tem idade, estude pra SpaceX, porque você já está se preparando pra vários outros concursos militares. E agora, em 2023, isso é bem legal, por quê? Isso já vem acontecendo há alguns anos, né? Primeiro acontece a prova da SpaceX e depois acontece a prova da ESA. Antes, quando era o contrário, ficava um pouco ruim, por quê? A prova da ESA, ela acontecia primeiro e depois vinha a prova da SpaceX. Aí, muito candidato estudava ali focado pra ESA e só ia estudar pra SpaceX depois que passava o concurso da ESA. Então, hoje, você não precisa mais fazer isso. A prova da ESA, ela vai acontecer ali no mês de outubro e a prova da SpaceX vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro. Ou seja, você pode continuar focado na prova da SpaceX, estudar forte ali pra prova da SpaceX, e aí, depois da prova, você dá o gás ali somente no que vai cair na prova da ESA, pra que você possa fazer a prova da ESA. E aí, você vai ver que vai ser bem mais tranquilo. Por quê? Pra ESA, cai bem menos conteúdo. Não cai física, não cai química. História e geografia é só história do Brasil. As outras disciplinas também, o nível de cobrança é menor. Então, quando você se prepara pro concurso da SpaceX, você, inclusive, aumenta as suas chances de passar na ESA, porque você tá estudando pra um concurso mais difícil, pra uma prova mais difícil, que é a prova da SpaceX. Então, o grande bizu que eu trago aqui pra você é exatamente esse. Toque na prova da SpaceX. E aí, durante a sua preparação, você vai fazendo provas anteriores da ESA, questões anteriores da ESA, pra que você conheça o nível de cobrança da prova da ESA também. E também da prova da EA, tá? Que é uma prova bem interessante pra você fazer, pra você se tornar sargento da aeronáutica. Agora, não estude se você tem idade, né? Se você tem 16, 17, 18, 19, 20 anos de idade. Não precisa você focar somente na prova da ESA no começo do ano. Ah, eu vou ter um cronograma de estudos pra ESA e um cronograma de estudos pra SpaceX. Não precisa. Foque na SpaceX, porque aí você já tá estudando pra ESA. E depois que você passar, depois que passar a prova da SpaceX, no dia 16 e 17 de setembro de 2023, você faz um estudo mais focado pra prova da ESA. Ali que vai ser no dia 8 de outubro. Então você vai ter ali cerca de 3 semanas pra dar uma lapidada, né? Pra dar aquele gás final focado na prova da ESA. Que também é um ótimo concurso agora. É muito bom que você tenha claro na sua mente que a carreira de oficial, ela é bem melhor do que a carreira do prazo. Por isso, logicamente, que o concurso é mais difícil. Por isso que a formação é mais tempo, porque você vai ingressar ali como aspirante, né? Depois que você se forma, depois de 5 anos, você vai ingressar em uma carreira melhor, que vai ter melhores salários, que vai ter um plano de carreira melhor, que vai ter melhores oportunidades. Por isso que eu falo já pela milésima vez, nesse vídeo aqui no canal, já falei um milhão de vezes pra você. Se você tem idade, estude para o concurso da SpaceX. Isso não quer dizer que o oficial seja melhor do que o sargento. Isso não quer dizer que não vale a pena ser sargento. Não. Agora, a carreira do oficial, ela é muito melhor, sim, do que a carreira do prazo. Você não precisa estudar focado somente para a ESA. Você pode estudar para a SpaceX. E aí, quando passar a prova da SpaceX, você faz um estudo ali mais focado para a prova da ESA. E com relação aos assuntos, Tiago? Ah, matemática, inglês, português. Eu preciso fazer um estudo direcionado para a ESA? Não. Você também não precisa. Porque quando você está estudando para a SpaceX, em todas as matérias, você já está estudando para a ESA. Então, foco na prova da SpaceX. Tiago, mas e se eu não tenho mais idade para a SpaceX? O que é que eu faço? Porque eu indico que você foca na ESA e na EA. No Elite 1000, inclusive, a gente tem o combo ESA-EA. É um curso que você vai se preparar tanto para a prova da ESA, que acontece uma vez por ano, quanto para o concurso da EA, que tem duas provas por ano. Você tem, então, três oportunidades, sendo duas provas da EA e uma prova da ESA por ano. Então, não faz sentido você só estudar para a ESA. E aumenta as suas chances. Quando você estuda para os dois concursos, você aumenta as suas chances de se tornar um sargento. Agora, repito que isso é para aquele cara que não tem mais idade para fazer o concurso da SpaceX. Se você tem idade, foca no concurso da SpaceX, porque aí você já está aumentando as suas chances de ser aprovado em outros concursos militares. E aí, gostou dessa dica, cara? Espero que sim. É mais um vídeo bizurado aqui para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Fala para mim qual concurso você está se preparando. Explica um pouco para a gente como está funcionando a sua preparação, para a gente bater um papo aqui nos comentários. E lógico, se você tem alguma dúvida, deixa aqui porque eu sempre uso para fazer novos vídeos para vocês. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.